A gente tá no pior cenário possível, a inflação tá alta e o juro tá alto. Por que o juro tá alto? Porque o governo gasta demais. A gente tinha uma previsão, quando a gente votou o orçamento no ano passado, de um rombo de 66 bilhões. Aí o governo manda uma PEC pra pedir pra gastar mais, e aí a previsão de 66 passa pra 200 bilhões. É óbvio que eu vou cobrar mais caro pra emprestar pra um sujeito que tá pegando cada vez mais dinheiro emprestado que não tá conseguindo pagar. Porque a gente não consegue pagar a nossa dívida há algum tempo. A gente só tá pagando juros e amortização. A gente não abate do que a gente tá devendo de fato há algum tempo. E quanto mais tempo passa, mais tempo mais eu devo. Menor é a chance de eu pagar. Quanto menor a chance de eu pagar, vai ser maior o juros. Não é culpa do presidente do Banco Central, é culpa de quem tá gastando. E aí, beleza, tem uma grande expectativa sobre a âncora fiscal. Eu tava muito esperançoso, né? O que é a âncora fiscal? Tão chamando de arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, né? Todo mundo foi entender que p*** que era arcabouço. O limite de quanto o governo pode gastar. Eu falei, tá aí. Uma coisa que vai substituir o teto de gastos, que vai vir do governo Lula, que eu vou votar a favor. Pô, vai vir uma coisa que vai limitar gastos. Pode até limitar menos gastos do que o teto, mas vai limitar gastos. Independentemente de ser oposição, é uma coisa que precisa ter. Uma âncora fiscal, né? Beleza. Aí, o que ele manda? Ele manda um negócio que tem um piso de gasto. Então, no mínimo, você precisa ter crescimento de gastos 0,6% real, acima da inflação. Quando antes você tinha o teto, que você não podia gastar até a inflação. Agora você precisa gastar, no mínimo, a inflação mais 0,6%. E pra além disso, ele faz uma projeção completamente falsa da economia. Porque ele parte da premissa de que a arrecadação vai subir quando ela tá caindo, de que a economia vai crescer e de que ele vai conseguir criar novos impostos que vão arrecadar 150 bilhões de reais pros cofres públicos. Só que aí tem um detalhe. A maior parte dos tributos, dos impostos, a União, o governo federal, precisa dividir meio a meio com os estados e municípios. Ou seja, pra conseguir 150 bi a mais de arrecadação de imposto, ele precisa criar 300 bi de imposto. E o cenário que o Haddad tá projetando é o seguinte. Olha, a gente vai ter aumento de arrecadação, porque a gente vai aumentar o imposto e a economia vai crescer. Só na cabeça dele. Aí ele ainda apresenta... E pior, ele não apresentou texto. Ele só apresentou um PowerPoint. Não tem o texto ainda, não tem a lei. A gente tá discutindo em cima de um PowerPoint do Haddad, que colocou 2.3 acima de 2.5 na proporção ali. Mas o mercado recebeu até que bem essa... Recebeu porque o mercado não esperava nada. É isso que eu escutei do pessoal que trabalha com o mercado. Tipo, a gente não esperava nada. Veio alguma coisa, a gente já se animou. E tem outro ponto, né? Quando começar de fato, quando vier a lei pra aumentar imposto e a gente souber onde é que ele vai aumentar, porque assim, é um grande aumento de imposto, 300 bi. 300 bi, você vai ter que... Você não vai afetar um setor só. Você vai afetar a população inteira. Você não consegue arrecadar 300 bi taxando só um setor. Tem que ser o povo inteiro pagando 300 bi. Na realidade orçamentária que a gente tem hoje. A Glaze tá descendo o pau publicamente no Haddad. O Lindbergh deu uma entrevista pra Folha agora falando que o arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad é um pacto com o demônio. Eu me sinto inútil porque, cara, eu não preciso fazer oposição com o governo dele. Falar, mano, o que eu tô fazendo aqui? O próprio PT tá falando que o ministro da Fazenda do PT, que foi o candidato a presidente deles, o candidato ao governo do Estado deles, fez um pacto com o demônio. Não tem nada pior que eu possa falar. Assim, eu não consigo imaginar, assim, uma adjetivação pior, assim, pro arcabouço fiscal. Não precisa nem redigir um texto pra fazer discurso na Câmara. É só ficar lendo o tweet da Glaze, né? É, eu preciso dar uma estudada nesse, no que foi proposto nesse arcabouço fiscal aí. Porque, assim, eu, eu, ouvindo o que você tá falando aí, parece ruim. Especialmente a parte de criar um novo imposto que vai, vai doer. Vai doer. Não tem, não tem a chance de não doer. Sim. E vamos dizer, Oquim, que tudo que ele espera que aconteça, aconteça mesmo. Aí funciona? Aí funciona? Aí a gente chega na meta dele, que é ter superávit. Que é começar a pagar dívida. Mas isso não é sinônimo do Brasil estar indo bem. Isso só significa que o governo tá arrecadando o bastante pra pagar dívida. Mas nesse arrecadar o bastante, ele pode estar esfolando a população. Governo arrecadado num país com a maior carga tributária do mundo é dureza, né? O governo tá arrecadando mais, se eu conseguir imaginar alguém, tipo, por exemplo. Não aguento mais. O problema não é, na minha opinião, tá? Posso estar falando merda também. Mas vamos lá. O problema não é que a gente paga imposto pra caralho. É que assim, eu não sei onde tá esse imposto. Tá ligado? Sabe. É isso. Sei, sei. É isso. Você paga naquela BMW do Arthur Lira. Você sabe o que tá indo pra lá. É, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, a gente paga imposto pra caralho, mas como não retorna nada, a gente meio que não vê, tá ligado? A gente meio que fica, caralho. Se eu pagasse imposto pra caralho e eu não precisasse pagar a escola pública, escola da minha filha e plano de saúde, por exemplo, aí f***-se. Sim. É o país com a maior carga tributária do mundo sem ter o maior IDH do mundo. Então, esse pra mim é que é p***a. E a gente falar de criar um novo imposto assim, eu fico até com medo, porque assim, cara, já é muito difícil empreender nessa p***a. E onde é que ele vai bater? Vai bater em nós aqui, pô. Classe média é onde ele vai bater. Não, mas eu... Mas eu vou defender o Haddad nesse ponto, porque eu acho... Eu acredito que ele seja um cara... Assim, ele tem uma razão pra estar fazendo isso, eu acredito. Porque eu não acho que ele é burro, tá ligado? Ele deve ter... Eu acho que economicamente ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. É, burro não, incompetente com certeza. Não, na economia, ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Eu lembro que tipo, na época da... Você não tá reduzindo demais também o que ele tá propondo não, Kim? Ou você tá falando literalmente o que ele tá propondo? Não, bom. Literalmente o que ele tá propondo. Aumento de arrecadação, gasto mínimo de 0,6% real acima da inflação, gasto máximo de 2,5% real acima da inflação. Se você gasta demais num ano, você precisa, num ano subsequente, compensar isso, o que parece uma ideia boa, mas é uma ideia ruim, porque significa que no último ano de mandato ele pode estourar de gasto e deixar a bomba pro próximo. A gente não sabe se esse limite de gasto vai se aplicar um teto geral que é só pro executivo ou se vai ser igual ao teto de gastos que é pro legislativo que é pro judiciário também, o que é ruim, porque se for um teto geral, o que vai acontecer? O judiciário e o legislativo vão aumentar salário, vão pressionar o executivo pra aumentar salário também e os 2,5% de gasto real vai ser aumento de salário, não vai ser investimento, que é infraestrutura, que é coisa que dá retorno no longo prazo. Então, eu não tô falando as coisas baseado na minha cabeça, eu tô falando primeiro da proposta que ele apresentou no PowerPoint, que deixa dúvidas, porque é um PowerPoint, não é uma proposta, depois das pessoas que eu respeito muito e que tem publicado e que tem falado sobre o assunto, o Marcos Lisboa, o Marcos Mendes, principalmente os professores do INSPER, que eu escuto muito, porque acho que são caras que entendem muito de economia de Brasil, especialmente, por exemplo, o Marcos Mendes é o maior especialista em finanças de estados do Brasil, é o cara que tem mais trabalhos acadêmicos precisos sobre finanças de estados do Brasil. Marcos Mendes? Marcos Mendes, é o professor do INSPER. Dá uma olhada. A Zena Latif, que foi economista da XP, que também é brilhante, também tem o prazer de poder, o privilégio de poder escutar análises dela. Então, é de gente muito qualificada e de gente do próprio mercado que fala o que eu te falei. Olha, a gente não estava esperando nada. Veio alguma coisa para a gente, porque o mercado tem uma teoria que é... Você assistiu Alice in Borderland? Não. Não? Porque essa teoria é aplicada em um dos jogos de Alice in Borderland. Você deveria assistir, ou você deveria ler até, que é melhor do que assistir. É um mangá. Mas tem a série no Netflix também. Que é o concurso de beleza de Keynes, que representa o mercado de ações. Qual que é a teoria do concurso de beleza de Keynes? Keynes, ele é um cara que era um ótimo operador de ações. Ele sabia muito como ganhar grana no mercado de ações, né? E a tese dele era muito simples, né? Na época do Keynes, tinha um concurso de beleza que era o jornal e um monte de mulher que você votava lá em qual você acha que é a mais bonita e que vai ganhar o prêmio de mais bonita e se você acertar qual é a mais bonita, você ganha o prêmio também, né? A mulher ganha o prêmio e você ganha o prêmio também. Beleza. Aí o que o Keynes dizia? Nesse concurso de beleza, eu não vou votar na que eu acho bonita. Eu vou votar na que eu acho que os outros acham que é bonita. E assim é o mercado de ações. Eu posso achar que uma empresa é maravilhosa, tá bem estruturada, tem um bom produto, etc e tal. Como é que eu ganho no mercado de ações? É investindo nela? Não. É investindo naquela que eu acho que o resto do mercado de ações acha que vai crescer. Porque aí eu saio, eu vendo quando estiver no topo, saio e aí vou pra próxima, aí eu analiso qual que é a próxima onda. Mas não significa que a empresa vai bem, que ela tá bem estruturada, etc. Não, só vou na onda. É isso o mercado. Não significa que as contas públicas estão bem estruturadas porque deu uma melhoradinha no mercado. Não, significa que a onda massa acha que vai no sentido melhor do que não ter nada. Entendi. Cruel. E pô, o que você achou dessa última parada que o Lula falou aí que é se a meta tá errada, corrige a meta e o caralho aí o bagulho que tinha a ver com juros, tinha a ver com meta de inflação, não sei o que. É, ele, o Lula primeiro falou assim que todos os livros de economia estão superados. Ele, Lula. Primeiro assim, como é que ele sabe se ele nunca leu nenhum? Já começa aí. Superou de onde? Como é que tu sabe que ele nunca leu nenhum? Porque ele disse que não leu, porra. Pelo menos nisso eu acho que ele tá falando a verdade, né? Mas fala pra mim sobre essa declaração dele. Não, ele quer encontrar é outra estratégia que o George Orwell ele escreveu, essa foi, ele escreveu melhor no 1984, né? Que é o Goldstein. O que que é o Goldstein? É o inimigo que quer que tudo dê errado e o culpado por todos os problemas do regime. O Lula elegeu como Goldstein, como um inimigo, porque que é importante você ter na teoria, desde Maquiavel, passando pela ficção do Orwell, o inimigo em comum ele junta as pessoas em torno de você. O inimigo em comum ele tira a atenção dos seus erros pra jogar nas costas desse adversário que todo mundo precisa se unir pra combater. E é isso que ele tá tentando fazer com o Banco Central. Fala, gente, ó, o país tá cheio de problema, a picanha não vai ser, não sei se você viu o vídeo, né? A galera, picanha, picanha, picanha. Ele, calma gente, vai demorar um pouco pra arrumar as coisas. Ele precisa de uma justificativa porque ele vai descumprir as promessas de campanha porque foram promessas impossíveis de ser cumpridas. Então ele precisa de um inimigo pra falar, ó, não fosse esse cara que tava picanha chovendo aqui cantando solta. Mas não, ó o Banco Central que malvado. É isso. Só que, até nisso, eu acho que ele tá errando. Mesmo politicamente pensando, pragmaticamente pensando, maquiavelicamente pensando, eu acho que ele tá errando. Por quê? Porque a população não tem a menor ideia do que é Banco Central. Lula tá julgando a culpa no Banco Central. Ninguém vai colar na cabeça das pessoas que a culpa é do Banco Central porque as pessoas não sabem o que é Banco Central.